Se você deixar o like em 3 segundos e comentar a palavra amigo, você vai ganhar um coraçãozinho no seu comentário! 3, 2, 1, conseguiu? Então agora fica com o vídeo que tá muito flash tônico! Ai, meu celular tá tocando, o que é isso? Ai, 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 eu não quero acordar agora, ai, ai, alô! Hum, que você tava dormindo? Ai, Elfinho, tudo bom? Tava dormindo... Eu tava dormindo, mas é que já é hora de acordar? Claro que é, como você se sente sendo um super-herói e não salvando o mundo? É que são 6 horas da manhã... É, mas heróis, eles não dormem, eles têm que estar atentos a todo momento! Pera, você tá fazendo o que? Você tá virando aquele carinha da cadeira que faz as coisas? É, talvez, e eu só queria te falar que tá tendo um roubo no banco agora, nesse certo momento! Pera, você tá falando que eu posso ter minha primeira missão de super-herói? É, mas vai com calma! É, mas será que eu uso aquela minha roupa nova? Você não quer que eles descubram a sua identidade, né? Aquela que você fez? Você não gostou? É, mas você fez o raio de canetinha! Ficou super maneiro! Tá, é legal, é legal! Pelo menos eu vou ter uma roupa de super-herói! É, você pode ir com a roupinha de vaca, então! Não, 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 não! Aquela roupa não! Ah, você que sabe! Ou vai com a minha ou vai com a roupa de vaca! Tá, o Finho, então, onde é que é? Me manda foto de onde quer! Vou te mandar uma coisa melhor que a foto, porque eu desenvolvi um aplicativo de localização pra você! Pera, mentira! É claro que eu desenvolvi! Tá, passa aí, passa aí! Passando coordenadas! Obrigado, beleza, beleza! Aqui, ok, ok! Nossa, tem até meu GPS! Aham! Só que toma cuidado, viu? Tá, deixa eu aqui colocar aqui, pegar o meu guarda-roupa! Ok, aí, beleza! Olha, tô preparado! Eu tô preparado! Olha só como eu... Ah, minha roupa não ficou tão ruim, vou te mandar uma selfie, olha! Olha como eu ficou! Eu gostei! Você gostou? Aham! Só esse raio tá meio torto, mas tá tudo bem! Deixa eu ativar minha velocidade! Olha! Mais uma coisa, Trevio! O quê? Você não pode ir com tudo pra cima dele, você tá me ouvindo? Por quê? Porque é a sua primeira missão! Verdade, né? Tá, eu vou lá então, é pra essa direção, essa aqui, beleza? Por aqui, ok, aqui... Ah, tô vendo aqui pelo GPS do celular, é por aqui, né? Trevinho! Oi! Mais uma coisa, depois da missão, busca um café pra mim! Só porque você fez a roupa pra mim! É, e porque eu fiz a sua localização, e porque eu fiz o GPS, e porque eu usei a canetinha no seu raio! Você fez o quê? Ah, é! Eu fiz tudo! É, só tá meio tortinho o raio, né? Mas eu busco café pra você, você quer expresso, com açúcar, sem açúcar, ao leite ou sem leite? Ao leite com muito açúcar! Tá bom, tô indo então! Tá bom! Eu tô falando que eu tô chegando, eu tô em cima de um telhado! Hum, eu quero meu café! Ei, mãos pra cima! Sai agora! Vai logo, vai logo, vai logo! Se afastem daqui! Eita! Vocês vão ser derrotados, vocês não têm chance contra mim! Se você resistir, a gente vai abrir fogo! Hum, preparar! Pode tentar! Ai, agora o que eu faço? Eu acho que eu tenho que vencer! Se afaste aí, minha última... Eu tô avisando pela última vez! Aqui lá, o Capitão Frio, o antigo inimigo do Flash! Não tentei nada, hein? Como você sabe que é meu antigo... Não tentei nada, eu tô avisando! Pera, Flash? Pera, então é verdade que as histórias estão falando de você? É, eu sou um velocista também, o Flash Dourado! Você sabe, né, que eu senti você quando saiu da força de aceleração, né? Você viu? Eu senti você! Todos os velocistas sentem o outro! Que legal! Mas agora temos uma missão pra fazer! Hum, e será que você tá preparado? Eu tô! Eu prometo pra você! Me segue, então! Vamos lá! Saiu daqui! Vamos para o alto! Slat! Ei, calma, gente! Saiu daqui! Gente, calma! Não! Não precisa! Não! Ele congelou alguém aqui! Ele congelou os policiais aqui, ó! Falta um ainda! Não! Fica pra trás, eu vou te salvar! Não, 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 não! Cuidado! É, Flash, eu trouxe meu amigo também! Eu sou o Flash Dourado! Amigo! Flash Dourado, é? O que que tem? Não tem, tem nada, hein? Eu tenho um refém aqui dentro! Eu sou o Flash Dourado, entendeu? Vem aqui, vem aqui, pessoal! Flash Dourado! Vem aqui, vem aqui, vem aqui! O quê? A gente tem que ter um plano! Um plano, verdade! Ele tem um refém! Eu sei, e você também tem aquela conduta que você não pode machucar ninguém, não é? É, e você, eu espero que tenha a mesma conduta! Com certeza! Tá, então vamos fazer o seguinte, um vai ter que distrair ele, o outro vai ter que entrar! Tá, e tem um refém lá dentro, né? É por isso mesmo que tem um refém! Eu consigo segurar ele bem rápido, sabia? Tem certeza? Tá, então vai, cuidado que tá chovendo, vai lá, vai lá, eu vou entrar então, vai! 3, 2, 1 e vamos! Você sabe que eu posso parar vocês, hein? Beleza, beleza! Segura, segura! Beleza, vou segurar ele, vou segurar ele! Não! Que eu vou... Aí, segurei, segurei ele! É mais rápido que o Flash? Segurei, segurei, tirei ele daqui de dentro! Pronto! Vem, garoto, vem, garoto! Vem, garoto, vem, garoto! O quê? Ah, tira, 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 tira! Isso, boa! Beleza! Beleza! Você tá bem, garoto? Eu tô... Eu acho! Vai, agora é com você, Flash Dourado! Sua primeira missão, vai! Ah, você não vai escapar! Vocês vão muito rápido! Ah, isso, ótimo! Vai, vai, vai! Vai, você agora, sua vez! Vamos deixar ele sem essa arma! É, vamos tirar essa arma dele, isso! Beleza, essa arma é congelante, é um perigo pra sociedade! Pronto! Tiramos a arma! Tirou? Isso, muito bem! Agora eu vou segurar ele, vai! Usa sua velocidade pra eu pegar várias barras de ferro! Saiu daqui! Isso, isso, isso! Beleza! E foi! Isso, boa! Snart, agora eu acho que é só esperar os policiais voltarem, né? Flash miserável, sempre! E sabe o que é o melhor? O quê? A arma de gelo dele vai direto pros laboratórios, Star! Isso mesmo, sua arma! Minha arma! Sua arma não pode mais ser usada! E você, garoto, tá bem? Você tá bem? Eu acho, eu tô com frio! Você tá com frio? Sim, eu tava congelado! É verdade, né? Eu sei! Corre em volta dele, vai esquentar! Ah, eu teria conseguido se não fossem vocês! Enquanto isso, usamos o celular pra chamar a ambulância! Precisamos chamar esses outros policiais! Relaxa, já chamaram! Aí, já deu! Beleza, já tá melhor! Obrigado! Tá, mas agora precisamos sair daqui, né? É verdade, mas tem uma coisa pra te falar, Flashzinho! Tchau, garoto! Vamos, vamos, vem, Flash! Vem pra cá! O quê? Cadê você? Aqui, ó! Onde? Aqui, eu vou lá em cima do prédio! Espera! Que é mais seguro! Aqui, pronto! Cheguei! Bom, essa sua roupa não tá tão legal, não, né? Ah, foi o meu amigo que fez! Ele chama o Wolf! Eu tô ouvindo, tá bom, Flash? Ai, calma, o ovinho! Pera, ele tá ouvindo mesmo? Ele que fez esse raio desenhado aqui, ó! Bom, como a gente já tinha ouvido falar sobre você e tudo mais, a gente preparou uma coisinha pra vocês lá nos laboratórios! Pera, o Flash, um dos integrantes da Liga da Justiça, você fez realmente pra mim? É, mas eu tenho que ver se você tá preparado, né? Caraca! Ô, o ovinho, eu tô ouvindo você digitar aí, sabia? Ah, eu tô bravo! Você vai trocar minha roupa? Não, mas eu coloco uma canetinha tua lá, que tal? Tá, mas eu desenho! Tá, vamos lá, então! Tá, vai, me segue! Vamos ver se você é rápido mesmo! Eu vou seguir sim, eu prometo! De verdade, é pra mim? Hum, é, é pra você mesmo! Caraca, eu nunca imaginei que eu ia conhecer esse lugar aqui! Que demais! Deixa eu pegar aqui, que aqui é meio um lugar que você não pode entrar ainda! Tudo bem, mas aqui atrás tem a minha armadura? Tá preparado? Ai, eu tô muito ansioso! Ah, foi aquele, foi o, foi um amigo seu que fez? Foi ele mesmo! Que que você tá, o que foi? Você vai trocar minha armadura! Mas não fica assim! Ela pode, você pode ajudar nela! Ah, eu posso devolvê-la também pro Cisco! Não, 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 eu quero! É tão da hora assim, né? Tá bom, você que sabe! Eu posso apertar o botão? Vai, faça as honras! Ah, ainda tem mais uma porta ainda? Aham, faça as honras! Eu vou colocar a câmera pra você ver o fim enquanto isso também! Tá bom, tá bom! Três, dois, um, e... O fim! A minha é mais legal! Ah! O fim, ó! Que que ele falou? Ele falou que a dele é mais legal! Talvez... Não, não, não é não! Posso usar essa? Posso, posso! Tá bom, vai! Eu agora vou usar em três... Dois... Um... E... O fim! O fim! O fim! O fim! Obrigado.